Olá, lindos e lindas! Deus abençoe a todos! O vídeo é de receita! Arroz com cenoura fica uma delícia! Mostrarei passo a passo como fazer! Vem comigo! Olá, hermosos e hermosas! Deus bendiga-la a todos! El video es de receita! Arroz com cenoura queda una delícia! Mostrarei passo a passo como fazer! Vem comigo! Aqui tem os ingredientes para fazer o arroz com cenoura! Aqui tem os ingredientes para fazer o arroz com cenoura! Manteiga, manteiguinha! Alho, arroz! Cebola, ceboia! Arroz, arroz! Arroz, arroz! Extrato de tomate! Extrato de tomate! Açafrão, açafrão! Sal, sal! Coentro, cilantro! Cenoura, sanahoria! Água, água! Água, água! Sazon! Sazon! Já está pronto! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser, fiquem todos com Deus! E aí está listo! Até o próximo vídeo! Se Deus quere! Quedem todos com Deus! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto